Então gente, agora eu vou fazer aqui a nossa torrada, eu tenho aqui quatro pães, quatro pães dormidos de sal, mas você pode estar fazendo essa torrada com pão fresco também, não tem problema, você pode usar o pão fresco e fazer aí a sua torrada, é só você pegar e cortar fininha. Você corta aí a torradinha, vai gostar que você achar melhor, pode ser muito grossa também. Então eu vou cortar gente, essas torradinhas, vou cortar o pão aqui para a gente passar uma manteiga nesse pão para a gente colocar na forma para fazer a nossa torrada. Então gente, já terminei de cortar todas as torradas e agora eu vou passar a manteiga, aqui é uma opção, se você quiser já fazer sua torradinha com orégano, você vai fazer com orégano. Na minha manteiga eu deixei um pouco fora da geladeira, porque ela estava muito dura. Ó, se você quiser, você pode acrescentar aqui na manteiga o orégano. Você vai colocar um pouquinho de orégano em cima da sua torradinha, coloca na forma. Se você quiser colocar todas na forma com a manteiga e depois vir jogando orégano também, pode ser assim. Estou usando a manteiga mesmo, viu gente? Vou passar a primeira manteiga para ir mais rápido e depois eu vou acrescentando ali o orégano em cima de cada uma. Então gente, eu já coloquei o que deu para encher a forma, estou colocando aqui o orégano. Bom gente, já coloquei aqui o orégano nessas aqui, vou levar ao forno. Enquanto eu cortei o pão, já deixei o forno esquentando, 180 graus, mais ou menos, 180 a 200. Vou deixar ali até ela dar uma secadinha, não é muito não, é só para ela secar mesmo, não pode queimar. Oi gente, já voltei com as torradas. Ficou 9 minutinhos no forno, olha, ficou assim, está bem sequinha, bem crocante. A gente basta 9 minutinhos aqui no meu forno, mas se você quiser deixar ela mais douradinha, mais escoradinha, fica a gosto de cada um. E aqui eu forrei uma cesta e vou colocar a minha estorrada na cesta. Aí a montagem você faz de acordo com o jeito que você quer servir, né? Se você quiser colocar na mesa para servir para as visitas, a minha dica aqui é essa, de você fazer bastante torrada, colocar numa cesta para servir a visita. Ou agora também, né, para o final de ano, essa torradinha aqui é bem-vinda nas festinhas de final de ano. Aí você pode estar fazendo a torradinha para servir, fazendo o patê também, de acordo com o seu gosto. Olha gente, está crocante, uma delícia. Olha isso, que bonito. Então pessoal, essa aqui é a nossa torrada. E agora, vou colocar as que sobraram, né? eu vou colocar aqui na forma que sobraram e levar lá também por nove minutinhos pra assar aqui a nossa torradinha então gente essa daqui eu não passei o orégano não coloquei orégano deixei sem orégano então pessoal eu coloquei aqui as torradinhas então pessoal eu já terminei de fazer aqui as torradinhas coloquei juntas aqui a torradinha sem orégano e aqui do outro lado com orégano então agora você pode servir aí com o patê essa torradinha então gente aqui está o patê aí você vai servir aí as porçõezinhas de patê com torradinha olha que delícia vai ficar essa torrada o negócio está tão crocante que está quebrando gente você vai servir a gosto tá o recheio você vai colocar a quantidade que você achar melhor aí pra festinha mesmo eu não recomendo encher assim não porque senão gasta muito né agora vou passar um pouquinho na torradinha sem orégano porque tem gente que não gosta nem do cheiro do orégano né então gente você vai colocar de acordo com o seu gosto e o recheio da torradinha olha que delícia fazer caber todas elas aqui olha que maravilha gostou gente deu joinha inscreva-se no canal compartilha lá o vídeo deixa aí seu comentário se você gostou se você tem mais dicas se vocês quiserem também dar alguma sugestão aí para mim fazer aqui no no canal vocês podem falar tá gente olha que delícia para você servir para visita no seu lanchinho festinha de criança você pode estar fazendo que vai ser muito bem aceita muito bem vinda muitas pessoas amam esse patêzinho aqui com torradinha gente beijo e até o próximo vídeo tá experimentar uma aqui e aí e aí e aí e aí